Eu acho que ela tem que ver o quanto ela é importante para a sociedade. Não somente para a família, para o lar, viu, Gorete? O quanto ela é importante para a sociedade. Uma mulher que está bem com ela mesma, ela está bem com todo mundo. Quando ela está feliz, ela está feliz com todo mundo. Então, eu acho que ela se olhar, se priorizar, se amar é muito importante. Porque ela muda o clima de uma casa. Sim. O clima de uma casa. E muito mais, eu acho que a partir do momento que a gente tira esse tempinho diário, eu acho que traz um conforto, um sentimento de prazer. Pô, eu fiz isso por mim.